Bom dia, meu nome é Alan, sou aluno da FEUC, 6 de fevereiro da manhã e vou estar resolvendo a questão 44 da prova de majestade de 2014, realizada no início desse ano. A leitura, vamos à leitura. A medida do apótema de um triângulo equiláter escrito em um círculo, cujo raio de raiz de 3 é igual a... Vamos fazer o desenho para fazer a representação desse aqui? O que acontece? O raio não sabe que vem do centro da circunferência para um lado, até encostar aqui o desenho dele. A gente pode fazer assim, puxar outro para cá. Ali a gente falou que a medida aqui é a raiz de 3. Se a medida desse lado aqui é a raiz de 3, aqui também continua sendo raio. Então aqui também para a gente, a raiz de 3. Aí a gente quer saber o apótema. O apótema é essa partinha aqui, parte do centro da circunferência do triângulo, até encostar nos lados do triângulo. Perpendicularmente. É, perpendicularmente. Um anglometra de águas ali. O nosso A aqui. Se a gente verificar correto, a gente vai verificar. O nosso círculo tem 360. No triângulo, por serem 3 lados e ser dividido em 3, então a gente divide 360. Por 3, a gente tem 120. Então esse nosso ângulo formado aqui, vai ser 120 graus. Então o ângulo aqui também, dessa abertura aqui, vai ser também 120 graus. Por nosso apótema partir aqui assim, ele vai dividir os dois ângulos aqui, dois ângulos cada um, valendo 64, 60 graus. Aí eu vou retirar o triângulo. Então esse lado aqui, a gente vai ter 60 graus. Aqui seria o nosso raio, mais de 3, e aqui a nossa altura ali, que seria o nosso apótema. Aqui a gente vai usar trigonometria. A gente tem o que? Cotelusa e cadena adjacente. Quando a gente tem isso, cadena adjacente e icotelusa, a gente usa posseno. Então vamos usar posseno de 60 graus, vai ser igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Aí vamos lá, posseno de 60 graus, se a gente olhar na tabelinha, é meio. Vai ser igual a cateto oposto, não, perdão. Olha aí, adjacente. Vai ter o que? Cateta adjacente. Cateta adjacente. Nosso A aqui sobre hipotelusa, que é um raiz de 3. A gente faz a regra de 3 aqui, vai ficar 2A igual a raiz de 3. Aqui então o nosso A vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. verificando aqui as pistões, a gente pode verificar que a letra é. Agora a gente pode colocar uma colocação para poder facilitar, para não pensar usar isso tudo na resolução da prova, seria, se a gente retirar aqui o raiz de 3 e colocar o L de raio, e substituindo aqui, a gente vai ver que no final, o nosso apótamo vai ser na metade o nosso raio dividido por 2. Então você pode utilizar isso nas questões para facilitar o andamento para você poupar tempo, em vez de você ficar fazendo esses cálculos todos. Só decorar aqui, apótamo, quando tem um triângulo escrito numa circunferência, vai ser igual a raio dividido por 2. Obrigado. Obrigado.